E aí galera, saudações vascaínas! Vamos falar do nosso Vascão? Então já deixe seu like e se inscreva no canal porque eu tenho novidades para você! Os dirigentes da 777 Partners estão mapeando os jogadores para vir jogar no Vasco ano que vem. O departamento de scouts já estão atrás de reforços para a próxima temporada e vem tendo muito trabalho. Um dos atletas que está no radar dos gigantes da colina é o atacante Kleber do Vozão. Com 25 anos de idade e 1,95m de altura, o centroavante Kleber é uma opção interessantíssima no lugar de Raniel. O Grêmio de Porto Alegre até fez uma proposta oficial de 15 milhões de reais, mas o alvinegro recusou. Klebão era o xodó da torcida e se tornou o principal jogador do Ceará. Com o time cearense, o seu contrato vai até 2023 e o Vasco e a 777 Partners, para contratá-lo ano que vem, teriam que comprar seus direitos econômicos. Mas vale lembrar que, para isso acontecer, o gigante da colina tem que garantir o acesso à Série A. Assim, a cúpula do Vasco junto com a 777 Partners irão ao mercado e investir pesado no futebol. Eu gostaria que o centroavante Kleber viesse jogar no lugar de Raniel. E você? Deixe aqui nos comentários, porque aqui o sentimento não para.